Como vai, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. O Brasil está ansioso pela noite especial de Roberto Carlos, que acontece todos os anos, na noite de Natal, transmitido pela Rede Globo. Nós estamos ansiosos e até agora ninguém está vendo nenhum tipo de anúncio ou propaganda na TV Globo. Está muito fraco esse ano. Todos os anos, nesse período de Natal, as pessoas já começam a produzir, já começam a falar sobre a noite de Natal de Roberto Carlos. E até agora nada. Eu até fiquei preocupado se ele estivesse doente, já que Erasmo Carlos morreu nesse ano. E Roberto Carlos tem 81 anos, já é um idoso, já é um homem de 81 anos. Então fiquei preocupado, será que ele está doente, não vai fazer, mas eu procurando na internet ele vai fazer sim, o show, espero que seja um sucesso. Agora, nós precisamos... A gente precisa se preparar, o Brasil precisa se preparar para a partida de Roberto Carlos. Ele é um homem de 81 anos. Então, no máximo de vida que o Roberto Carlos tem, são 10 anos. Espero que ele chegue aos 90. Espero que ele chegue até os 100. Espero que ele tenha mais 20 anos pela frente fazendo show. Mas a estatística brasileira é que o homem vive 84 anos. O Erasmo Carlos chegou 84, o Jô Soares foi 84. Então, acredita-se que Roberto Carlos tem mais 4 anos de vida pela frente. E nós precisamos entender isso, aceitar, conviver. Que a qualquer momento, Roberto Carlos pode partir. E precisamos conviver com essa tristeza de perder um dos maiores cantores, um dos maiores compositores do Brasil. E é fato constatado. Principalmente porque a morte é a única coisa que nós sabemos da vida. E eu penso que em 2023 muitos artistas vão ser perdidos. Muitos artistas vão morrer, como Renato Aragão, que já está internado. Paulo Rangel, que está internado. 2010, 2022 foi péssimo. Perdemos Jô Soares, perdemos Gal Costa. Gal Costa tem 77 anos. Jô Soares com 84. Roberto Carlos tem 81. Então, a gente precisa se preparar para não sofrer mais, como sofremos com Roberto Cacom, como sofremos com Erasmo Carlos, como sofremos com Gal Costa, com Jô Soares. E entender que a partida, a morte de Roberto Carlos, é algo previsível. Não estou agorando, não estou dizendo que vai ser agora, não estou dizendo que vai ser amanhã, mas um dia ele vai embora. Como eu falei, espero que ele dure 20 anos aí nas paradas de sucesso, porque ele tem 81. E, estatisticamente, ele tem mais 5 anos de vida. Como é um homem que toma conta da saúde, tem um bom plano de saúde, tem bons cuidados, ele chega aos 95 anos tranquilamente, espero. Mas vamos fazer essa matéria, fazer essa leitura dessa matéria, dizendo aqui, sobre a festa que ele faz todos os anos na Rede Globo, que todo mundo está ansioso e preocupado. Aqui está a matéria especial, aqui, ó. Vamos lá. Especial de Roberto Carlos, já tem data marcada e convidados confirmados. Saiba mais. Cantor traz mais um show inédito à tela da Globo. Essa matéria é da Globo, saiu no dia 29 do 10 de 2022. Faz um tempinho. Então, aqui está o nosso Roberto Carlos. E vamos lá. A gente sabe que o ano está oficialmente chegando ao fim, quando o especial Roberto Carlos é anunciado. O evento de 2022 já tem data para acontecer no dia 23 do 12 na Globo. Quer dizer, está todo mundo ansioso, eu estava ansioso, agora eu achei essa matéria. Eu sempre... Aí diz aqui, em seu sempre tão aguardado show no fim do ano, Roberto Carlos receberá convidados como Raça Negra, Maiara e Maraíza e Maria Betânia. Esse é o segundo lugar especial inédito do cantor após a pandemia. Este é o segundo especial inédito do cantor após a pandemia. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de Roberto Carlos. Vamos ver... Se tem mais alguma novidade, né? Então... Vamos ver aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Aqui. A Notícias da TV, ó. Notícias da TV. Globo confirma o especial de Roberto Carlos e mostra a lista de convidados. Veja. Vamos ver quem está aqui. A Globo confirmou que o especial do fim de ano de Roberto Carlos vai acontecer neste ano. O show inédito irá ao ar no dia 23 de dezembro é na véspera, que todo mundo já sabe. Aí eu já falei, vai ter Maria Betânia, Raça Negra e por aí vai. São essas informações. Então vai ter... Ah, vamos ver aqui. A primeira transmissão do especial Roberto Carlos na Globo aconteceu em 1974. Eu nasci em 1975. Então tem quase 50 anos. Desde então, o cantor se tornou uma figura marcante do Natal brasileiro. Para se adaptar às novas gerações, a voz de detalhes tem incorporado novidade entre os convidados. Em 2013, por exemplo, Carlos se apresentou ao lado de Tata Werneck e Anitta. Apesar da transmissão anual, o cantor já cancelou a gravação de especiais inéditos anteriores. A pedido de Roberto Carlos, a Globo reprisou apresentações em 1999, 2019 e 2020. Eu só espero que esse ano não tenha que reprisar, porque estamos ansiosos pelo show de Roberto Carlos. Roberto Carlos, vida longa, sucesso. Eu acho que nós precisamos nos preparar. Porque, afinal de contas, ele é um homem idoso. não estou agorando, não estou desejando a morte de Roberto Carlos, não é isso. A gente precisa entender. O ser humano, ele não consegue entender a própria fragilidade física. E nós pensamos que os artistas são eternos. E são mesmo, né? Como eu falei, perdemos Desi Gonçalves, perdemos Hebe Camargo, Clodovil, e ainda temos na memória essas grandes marcas, esses grandes nomes. Quem não lembra de Hebe Camargo falando gracinha? Agora perdemos o Erasmo Carlos, que também vai ficar guardado na nossa memória. A perda prematura, eu digo, de Gal Costa, que morreu tão jovem aos 77 anos. Incrível que ninguém esperava a morte de Jô Soares há 84 anos. Parece que é algo surreal imaginar a morte de Jô Soares, como também me parece ser surreal pensar na morte de Roberto Carlos. Feliz 2023, feliz Natal, e vamos esperar ansiosos por esse show que faz parte da nossa memória brasileira. Obrigado.